Fala pessoal, eu sou o Rafael Rosera e nós vamos resolver uma questão de raciocínio lógico, conjuntos de juntos. É a questão 20 da prova de soldado PM Santa Catarina 2019. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então vamos lá! Sejam dois conjuntos não vazios, A e B. Considerando verdadeira a afirmativa, abre aspas. Nenhum elemento de A é elemento de B, fecha aspas. Assinale a alternativa correta. Então pessoal, de acordo com o enunciado, abre aspas. Nenhum elemento de A é elemento de B, fecha aspas. Então, infere-se que são conjuntos disjuntos. E o que são conjuntos disjuntos? São conjuntos disjuntos quando A e B não têm elemento comum. E é representado por A, intersecção B é igual ao conjunto vazio. Então vamos analisar aqui o enunciado. Sejam dois conjuntos não vazios, A e B. Então aqui eu tenho o conjunto A. Conforme o enunciado, são dois conjuntos não vazios, A e B. Então pessoal, o conjunto A poderia ser o conjunto dos números pares, o conjunto dos números primos. Aqui eu vou atribuir ao conjunto A o conjunto dos números de 1 a 3. Então, 1, 2, 3. E aqui eu vou representar com um diagrama. Então, o conjunto A, 1, 2, 3. E o conjunto B? Então pessoal, o conjunto B é a mesma coisa. Ele poderia ser representado por qualquer conjunto. Poderia ser o conjunto das cores e etc. Aqui eu vou atribuir ao conjunto B o conjunto das letras minúsculas do alfabeto para poder compreender aqui a questão. Então, o conjunto B é A, B, C. E aqui eu vou representar também com um diagrama. Então, A, B, C. E agora vamos analisar as alternativas. Na alternativa A. A é o complementar de B em relação ao A. Pessoal, o complementar de B em relação ao A, ele é dado dois conjuntos tais que o conjunto B está contido no conjunto A. Ou seja, onde eu tenho o conjunto A E o conjunto B, ele está contido no conjunto A. Ele é representado por B, está contido em A. Então pessoal, a alternativa A, ela não pode ser porque eles são conjuntos desjuntos. Para a alternativa A poder ser o conjunto B, ele deveria estar contido no conjunto A. Portanto, a alternativa A não pode ser. Vamos analisar agora a alternativa B. A menos B é igual a B. Então aqui, pessoal, o conjunto A menos o conjunto B. Conjunto A menos o conjunto B vai ser o conjunto A. E a alternativa B está falando A menos B é B. E, portanto, a alternativa B, ela não pode ser, já que A menos B é A. Agora vamos analisar a alternativa C. B menos A é igual a A. Então vamos ver aqui. Conjunto B menos conjunto A, que é 1, 2, 3. Então, o conjunto B menos o conjunto A é o conjunto B. E a alternativa C está falando B menos A é igual a A. Portanto, a alternativa C, ela não pode ser, já que B menos A é B. Agora vamos analisar a alternativa D. A união B é igual a A menos B. Então vamos ver aqui. A união B é os elementos do conjunto A, que é 1, 2, 3. E os elementos do conjunto B, que é ABC. Então, a alternativa D está falando que A união B é igual a A menos B. E A menos B é A. E o conjunto A é 1, 2, 3. Então, A união B é diferente de A menos B, que é A. E A é 1, 2, 3. Portanto, a alternativa D, a união B é igual a A menos B, não pode ser. Aqui, pessoal, na alternativa E, eu não vou nem analisar ela, porque ela tem C. E aqui, o enunciado não está falando nada de conjunto C. Portanto, a alternativa E, ela já não pode ser. Pessoal, essa daqui é a prova tipo 3. Eu não tive acesso à prova tipo 1 e à prova tipo 2. Então, pelo que eu sei, essa questão aqui, ela foi anulada. Já que, todas de acordo com o enunciado, as alternativas, elas não correspondem. Portanto, se a alternativa fosse, se a questão não fosse anulada, essa é uma das maneiras de resolver um exercício de conjuntos disjuntos. Bom, pessoal, essa foi a questão.